Oi gente linda, tudo bem? O papo hoje é sobre transição capilar, o que pode te ajudar a passar por essa fase mais tranquilamente. Não é uma fase fácil, você tá vendo lá o seu cabelo com duas texturas, uma raiz enrolada e um cabelo liso, e aí você tem aquele momento de surto que você quer desistir, que você quer voltar pra química pra poder o seu cabelo ficar com uma aparência melhor. Só que é temporário, você sabe, né? Então não desista, não desista, tenha foco, tenha fé que o seu cabelo vai crescer e você vai ter aquela coragem de cortar pra o seu cabelo ficar natural, se é o que você quer. Se você tá em transição, é isso que você quer, ficar com o cabelo natural, não é verdade? Bom, então eu tenho umas diquinhas aqui que vão te ajudar a passar por essa fase mais tranquilamente. O meu cabelo, eu entrei em transição, eu esperei oito meses pra poder cortar, né? O meu cabelo, ele tá curto, só que quando eu cortei ele tava mais curto ainda. Ele já cresceu um pouco, só que eu consegui esperar só oito meses, tem meninas que esperam muito mais tempo. Pra mim não foi tão difícil, porque eu fazia relaxamento e não fazia progressiva, então meu cabelo, ele não era um cabelo liso, ele era um cabelo que ainda cacheava, né? Então pra mim foi um pouco mais tranquilo. Mas pra te ajudar na transição, pra que você passe mais tranquilamente, eu tenho umas dicas que pode ser que você já esteja usando e pode ser que não, né? Espero te ajudar com esse vídeo, né? Bom, primeira dica é hidratar muito o seu cabelo, muito mesmo. Hidratar, fazer cronograma capilar, que é reconstruir o cabelo, fazer a nutrição do cabelo e hidratar o cabelo. Né? Essa é basicamente o cronograma capilar, que vai te ajudar muito, tá? Hidratar, hidratar. Use shampoos hidratantes, use máscaras, coloque produtos a mais nas suas máscaras, né? Óleos, ampolas. Coloque, potencialize as suas máscaras para que seu cabelo possa ficar totalmente hidratado, tá? Cuide com carinho do seu cabelo, porque o seu cabelo natural está crescendo, precisa de cuidados. O seu cabelo que tá com química também precisa de cuidados, porque ele tá ressecado, tá quebradiço, tá com pontas duplas, enfim. Você precisa cuidar do seu cabelo. Então, você fazendo bastante hidratação, isso vai até ajudar na textura do cabelo que tá com química. Porque o cabelo natural tá crescendo, então ele vai impactar na textura da química do seu cabelo. Na textura... Ele vai impactar na textura do seu cabelo que está com química, entendeu? É isso que eu quis dizer. Bom, segunda dica é texturização. Texturização, sim. Abuso da texturização. Você pode passar creme, um creme mais grossinho, ou até mesmo gel, fazer twist, né? Que aí ele vai ficar com uma forma mais cacheada, uma forma mais ondulada. Você pode fazer tranças, né? E também com gel, com óleo. Você pode fazer dedo lis, tem inúmeras coisas, assim. Eu já vi vários vídeos na internet das meninas fazendo texturização e super funciona na parte com química também, tá? Então, essa é a minha segunda dica. E eu também, assim, não tem nenhum vídeo, assim, que eu lembre de uma pessoa que fez texturização no cabelo. Mas se você jogar aqui no YouTube, você vai ver uma lista de números de vídeos pra te ajudar também, tá? Eu também, num futuro muito próximo, espero fazer vídeos de texturização pra ajudar vocês. Eu não tô em transição, só que eu também gosto de fazer texturização no meu cabelo, tá bom? Terceira dica, que já tá meio junto aqui com a texturização, que eu já falei, que é sobre gel, né? O gel, ele ajuda muito a cachear o cabelo. Um creme mais grossinho ajuda muito a cachear o cabelo. Creme mais ralo, pra mim, não funciona muito bem. E até mesmo antes não funcionava. O meu cabelo, ele não cacheava muito com cremes mais ralos. Ficava com o cacho muito aberto ou muito frisado. Agora, um creme grosso, não. Um creme grosso já me ajudava mais e ajudava mais na definição, tá? Quarta dica, difusor, só que, por favor, com algum creme que tenha proteção térmica. Se você não for proteger o seu cabelo, não use o difusor, tá? Se necessário, ele se submeter a uma temperatura altíssima sem proteção. Então, esse é o meu difusor, né? Pra quem não sabe o que é difusor, tô mostrando aqui pra vocês. Difusor é esse... Esse item aqui, tá acoplado no meu secador, né? Porque você encaixa, o secador é assim. Aí você encaixa. E tem diversos formatos, né? Esse aqui, ele é da Arno. E aí eu ganhei do meu namorado. Eu colocava assim embaixo, aí ele ia secando e ativando o cacho. Sabe? Dava mais volume. O cacho ficava mais definido. Então, o difusor me ajudou bastante quando meu cabelo já não tava mais cacheando, não tava mais enrolando devido a muita química que eu tinha usado, sabe? Muitos anos usando relaxamento, passando relaxamento de várias marcas. Tinha partes lisas já do meu cabelo que não tinha mais jeito. Então, o difusor me ajudou bastante, tá? Minha diquinha, minha quarta dica é o difusor, tá bom? Quinta dica é você usar pente de dentes largos. Assim, ó. Tá vendo? Tem até pentes com dentes mais largos que esse. Então, usar pente com dentes mais largos te ajuda muito a não quebrar o seu cabelo, a não deixar o seu cabelo mais danificado. Se você quer ter um cabelo com uma aparência saudável, com uma aparência bonita, então cuide, cuide do seu cabelo. Tenha carinho com o seu cabelo, entendeu? Se você começar a ter carinho com o seu cabelo que tá, eu sei que a gente fica muito ansiosa pra tirar logo aquela parte lisa. Ai, que saco, né? Esse cabelo liso e tal. Só que, se você começar a ter carinho com esse cabelo que você tem, quando você tirar a química, você vai ter o dobro de carinho com seus cachinhos, entendeu? Com seu cabelo natural. Então, já começa a exercer carinho com o seu cabelo, tá? E um dos cuidados é isso, é você usar dentes largos. Já começar a acostumar a usar pente de dentes largos, que é pra seu cabelo não quebrar, tá? Ou não quebrar muito, já que pode ser que ele já esteja quebrando um pouco. Bom, outra dica é você usar acessórios no seu cabelo, né? Hoje eu tô aqui com um acessório, né? Que é um lenço, um lenço pequeno que eu amarrei no cabelo. E você pode também usar lenços, turbantes, faixas, sabe? Abusados dos acessórios pra, às vezes, esconder a parte lisa do seu cabelo. Ou, às vezes, embelezar mais o seu cabelo. Deixar o seu cabelo mais estiloso, entendeu? Bom, essas eram as dicas que eu queria passar pra vocês. Espero ter ajudado em alguma coisa. Se você gostou do vídeo, você curte, por favor, compartilha. Se inscreve no canal, se você ainda não é inscrita, pra que você possa receber os vídeos que eu postar, você vai receber em primeira mão. Tá bom? No seu YouTube. Então, se você ainda não é inscrita, por favor, se inscreve aqui embaixo, tá? E deixa comentário, gente. Deixa comentário que eu respondo com o maior carinho. Fala pra mim se você já passou pela transição, se você já cortou, já fez o Beershop, o que foi que você fez, né? Pra seu cabelo, pra você passar por essa fase. Porque assim eu vou ler e pode ser que eu use as suas informações num próximo vídeo pra ajudar mais pessoas, entendeu? Essa é a minha intenção. É usar, mostrar o que eu uso, o que é eu, o que eu gosto, o que é bom pra mim, e também pegar as dicas de vocês e também falar em outros vídeos e tal, pra ajudar outras pessoas. Tá bom? Então é isso. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.